Aqui na praia está a ser jogado o Campeonato Nacional Sub-19. Grêmio Desportivo Inhagar de Santiago Norte e Sporting da Praia e Sporting da Boa Vista empataram a uma bola. Grêmio Desportivo Inhagar e Sporting da Boa Vista tiveram a honra de abrir o segundo Campeonato Nacional de Sub-19. Os campeões de Santiago Norte mandaram na partida durante a primeira parte e chegaram ao golo aos 37 minutos. Chabali cobrou um canto e o guarda-redes Marvin foi infeliz na abordagem. Festa amarela dos homens da Sumada. Muito perto do fim e quando os três pontos já se preparavam para entrar nos bolsos dos campeões de Santiago Norte, este penalti caiu do céu e permitiu aos verde-brancos da Boa Vista resgatarem um ponto. Chong foi o marcador de serviço. Um empate que acaba por ser um mal menor para os campeões da Boa Vista. Do lado do Grêmio Inhagar, o empate sabe a derrota. O partido ali é um partido que ainda valia negativo. Negativo porque a gente tinha jogo todo dominado e o tempo de jogo já estava terminado no cometer um erro que custava no empate. Não podia fazer melhor para não sair para o três pontos e já estava quase garantido. Mas o futebol é feito de oportunidades e erros. E no cabo para o comitê que ele era lá, no cabo para ser o empate. E a Boa Vista em Hagar entra nesse nacional com que objetivo? No cabo com o objetivo se matura a equipa na competição que ganha, faz o melhor naquela jornada que na Fimpa no jogo e pontuação. O que é que teria? Bom, a estreia foi bom. A equipa entra na comunzinha meio nervosa, mas no decorrer do jogo não acaba para concentrar e bem jogou o nosso futebol. Não sofreu um golo que não estava a espirar, mas a equipa subiu a reagir e empate a jogo. Importante, não é que está a falar. E o objetivo sempre é ganhar jogo, mas se quer perder também, é bom, empate e sempre o bom. Se quer ganhar, não está a empate. Não entra com o objetivo de ganhar, mas a moda conta o jogador e bate passo a passo, calma. Um jogo de cada vez, bate e ganha. Cada jogo fazer dele um final, até jogar de onde é que não crê. A segunda edição do Campeonato Nacional de Sub-19 prossegue esta sexta-feira no Estádio da Articena, com os jogos da primeira jornada do Grupo A. O Grupo B, sediado na cidade da Praia, é retomado na tarde de sábado no Estádio da Varze.